O professor fala sobre o fato do príncipe. Isso aqui é um clássico, né, cara? O que é um fato? Existe o fato do príncipe e o fato da administração pública. O fato do príncipe, ele sempre acontece... Você tem que pensar no seguinte. O fato do príncipe, ele sempre acontece quando você tem um contrato administrativo, um contrato em si, que é atingido por uma decisão da administração pública que não afetaria diretamente o contrato. Exemplo. É firmado um contrato que estabelece o IPCA. Não, o IPCA vai ficar ruim. Estabelece ali a utilização da alíquota atual do ISS como base de cálculo para alguma coisa. É sempre bosta, mas você vai entender. Então, aquele contrato é regido pela alíquota atual. Vamos dizer que a alíquota seja 4%. Um chute do ISS. Aí, o município, que é responsável por essa tributação, muda a alíquota. Percebe? Eu estou reduzindo de 4% para 2%, ou estou aumentando para 8%, sei lá. Entende que essa mudança na alíquota não tem nada a ver com o contrato, mas atinge o contrato? Isso é o que a gente chama de fato do príncipe. Então, é um ato administrativo que o pessoal costuma chamar de ato geral. Ele não tem uma pessoa certa, um contrato para atingir, mas que resulta em alteração contratual. Então, a administração pública tomou uma decisão, criou ali um decreto, uma ação, e que houve ali a necessidade de rever o contrato, ou revisitar o contrato, porque aquela decisão da administração indiretamente atingiu o contrato. Isso é fato do príncipe. Fato da administração é quando a administração produz um ato dentro do próprio contrato. Então, uma alteração lateral de contrato é um fato da administração. É um exemplo bem bosta, eu confesso a você. Mas é normal. Então, assim, quando você tem um fato do príncipe, pode ser que isso resulte em uma derrubada do contrato. Fato da administração, não. É algo dentro do próprio contrato. Então, é isso que você tem que entender. Fato do príncipe, por isso que o nome é fato do príncipe, porque é um ato tomado pelo Estado, que é o príncipe da relação. É o que detém o poder de condução de toda a coletividade. Então, o fato do príncipe é um ato geral, genérico, que atinge o contrato. Fato da administração, não. É um fato que a administração pública produz que atinge o contrato, porque a intenção é essa mesmo. É um ato que só vai valer para o contrato e não vale para as relações externas. Beleza?